Fala, meu povo! Tudo certinho? Seguinte, este vídeo que você vai ver agora é feito com cortes das lives que eu faço nas quartas-feiras aqui no canal. Então, toda quarta-feira, das 7h30 às 8h30, eu estou ao vivo respondendo as perguntas de vocês. E todo domingo, segunda, terça e quinta sai um vídeo de cortes com assuntos pertinentes ao Canadá. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Bruna Cruz, vale muito a pena falar com o MET. Eu estava quase desistindo do plano Canadá, mas agora fiquei empolgada de novo. Obrigado, MET. Valeu, Bruna. Valeu pelo feedback. Isso é bom para ir respondendo a pergunta do Luca também, né? Muito obrigado. Luca Lima, eu fiz várias entrevistas e realmente a do MET é a mais completa. Pode contar, é show de bola. Hans Buchweitz, esse é alemão, hein? Boa noite, MET. Estudantes internacionais também precisam declarar imposto de renda no Canadá, certo? Sabe se é um processo simples ou recomendo alguma assessoria? Ótima live sucesso. Pô, muito boa pergunta. Você, na verdade, você declara o seu tax return. O imposto de renda não tem, não é isso. Você faz um tax return, que você é mais ou menos, né? Mas eles te pagam de volta. Então, quando você paga o college, isso eu devia falar mais para as pessoas. Eu me esqueço sempre e muito obrigado por ter trazido esse assunto, beleza? Porque quando você paga o college, seja ele privado, público, você tem um valor que você está pagando. O seu aluguel tem um valor que você está pagando. Lá no final do ano, na verdade até março do outro ano, você faz uma aplicação para o teu tax return. O que é isso? Pegar impostos de volta. Então, eles calculam, eles veem lá quanto você gastou no college, quanto você gastou de aluguel, quanto você gastou de seguro-saúde e o Canadá te devolve dinheiro. Então, você tem aprovado. Claro, né, galera? Não vão achar que vocês vão pagar 15 mil no college e o Canadá vai te devolver 14. Não! Mas ele vai te devolver uns mil dólares aí. E isso é muito bom, beleza? E aí, claro, você pode ou fazer sozinho, ou quando vocês estiverem andando no Canadá, vocês vão ver isso, começa a chegar perto do final do ano, começa a ter um monte de papel colado nos postes, em tudo, faça o tax return para você. E aí você pode contratar alguém para fazer, ou pode fazer em uma empresa de contabilidade, que ela vai te cobrar um valor mais alto, obviamente, uns 80 dólares por aí em média, mas você vai reaver uns mil e poucos dólares do teu imposto. Então, isso vale a pena, beleza? Muito obrigado pela pergunta, nunca tinham feito essa pergunta, muito obrigado. E como fica o imposto no Brasil? Precisa declarar também? Não, tá? Você é isento daí, porque no Brasil você tem um mínimo que você tem que receber para poder declarar o imposto, né? Se eu não me engano, é 27 mil tributáveis durante o ano, né? Olha, eu tô sabendo, hein? E se você estiver fora do Brasil, você não recebeu 27 mil tributáveis dentro do Brasil, e aí você não precisa declarar o imposto porque você é isento, ok? A não ser que você entre no Canadá e continue recebendo no Brasil, de alguma maneira é registrada, né? Aí sim, você vai ter que declarar normalmente se você recebeu 27 mil, teve ganhos acima de 27 mil tributáveis, beleza? Mas se não, se largou no Brasil e não tá tendo dinheiro no Brasil, não tá recebendo, não tá tendo renda, não precisa declarar. Você fica isento, beleza? Marcos Filho, a profissão de pedreiro é uma boa aposta para preparar para uma futura oferta de trabalho? Sim, Marcos, né? Mas no Canadá também tem bastante gente que faz esse tipo de processo, tá? Ainda mais o BRIC, né? O famoso BRIC, porque no Canadá é mais comum precisarem, eu já falei isso bastante, se você procurar sobre construção civil, você vai ver que no Canadá as construções, assim como nos Estados Unidos, né? Construção de casas, principalmente, são wood frame. Então, o frame, eu acho que é frame, né? Ou estrutura, digamos assim, da casa, ela é toda em madeira. Madeira e gesso, é isso, tá? Madeira, fibra de vidro, né? Para fazer a isolação, o isolamento térmico e gesso. Então, quem trabalha com marcenaria, com coisas de madeira, tem muito mais possibilidade de conseguir uma job offer do que quem é BRIC. Quem é pedreiro que trabalha com concreto, né? Ou com tijolo. Então, o que trabalha com madeira tem muito mais chance de receber. Beleza? Mas sim, é uma área também, a construção civil em demanda. Só tem que pesquisar bem certinho aí, para ver aonde estão essas demandas no trabalho do pedreiro, digamos assim, né? O pedreiro, quando eu falo pedreiro, pedra, pedra, tijolo, cimento. Então, é isso que tem que pesquisar. Sou chefe de cozinha e chefe de casqueiro. Tem emprego nessa área? Mux, no Brasil tem emprego nessa área? Tem, né? Todo mundo come. Então, onde tem gente que come, tem gente que faz a comida. Então, é uma área muito em demanda, principalmente em alguns lugares. Então, por isso, tem que assistir a sete maneiras de como ter o visto de trabalho no Canadá, ou entender o seu perfil, mas tem vaga de trabalho. Inclusive, quando o Zarilo estava aqui, o Zarilo, inclusive, entrou com o cook, né? Com o cozinheiro, tá? Numa cozinha de um restaurante e conseguiu a imigração pela job offer como cozinheiro. Então, sim, existe. Beleza? Aproveitando a temática de ser professor, é muito difícil ser professor em college, tendo formação e experiência? Cara, muito boa pergunta também. Hayden. Eu acho que é Hayden, né? Desculpa se não for outra pronúncia, mas é muito boa pergunta se é muito difícil ser professor em college. Olha, eu achava que sim, que era bem difícil ser professor em college, ok? Só que conhecendo tanto college, como eu conheço, e tendo bastante feedbacks, né? E conhecendo pessoas de college, eu acho que para um estrangeiro, claro, vamos lá, né, pessoal, você tem que ter qualificações educacionais, né? Tem que ter educação e tem que ser fluente em inglês. Mas o que eu quero responder a pergunta é ser estrangeiro, né? Então, ao invés de ser nativo, aí ser estrangeiro é fácil ser professor de college? Não é fator impeditivo. Não é. Se você fala fluente o inglês, se você tem conhecimento naquilo que você está passando, não importa se o seu sotaque é muito pesado. Porque já vi professores com sotaques muito pesados. Então, eles não são nativos e são professores de colleges importantes, de universidades. Então, vai mais bem do seu conhecimento, né? Tendo formação e experiência, desde que você domine o idioma, seja fluente, dá para aplicar e virar um professor de college. Mesmo que você não seja nativo canadense, pois eu já vi vários. Beleza? E sobre os trâmites de imigração para Quebec? Que a previsão que diminui o tempo para obtenção do que faz para quem aplica de fora do Canadá? Imigração, você diz, residência temporária ou residência permanente? A residência temporária, né? O CAC, C-A-Q, que é o que você aplica para residência temporária, ok? Esse, sim, a média de tempo dele é 30 dias. Só que durante a pandemia estava bem atrasado, beleza? E, inclusive, lembra que eu falei no começo da live que todo dia eu estou recebendo aprovação de estudante meu? Recebi, né? Hoje, de estudante que vai para Montreal, recebi todas as aprovações da pessoa. Ela já pode entrar em Montreal assim que ela quiser. Então, é a província de Quebec. Saiu. Demorou um pouquinho, mas saiu. Agora, a imigração permanente, né? Que é o programa aí que você colocou, a residência permanente, aí eu não tenho conhecimento do provincial de Quebec. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando a gente cria estratégias por Montreal, que é por Quebec, eu nunca estou direcionando a pessoa para o provincial de Quebec. Porque é só jogar no YouTube aí que você vai ver que esse programa é dificílimo, é muita coisinha. Ele muda sempre. Então, desde que eu comecei a trabalhar com isso, ele já mudou três vezes. Então, eu nem me dedico a esse programa provincial de Quebec porque eu não indico para ninguém e não tenho conhecimento. Beleza? É isso aí. Então, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui no canal Matt Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. E, obviamente, não deixe de assistir aos outros vídeos. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.